De volta aos filmes de guerra, a hora de trazer a sequência de um dos grandes sucessos do cinema, a trilogia desse sucesso que foi a série Rambo. Hoje eu trago o filme lá de 2008, o filme Rambo 4. Confesso que eu assisti esse filme uns anos atrás e eu dormi no meio do caminho. E eu tinha pouca lembrança do filme por isso. Inclusive não sei se eu dormi porque eu estava cansado ou se eu dormi porque o filme era ruim mesmo. Então é, com certeza o filme merece ser assistido novamente. E é o que eu fiz nesse momento. E eu vou contar pra você se as minhas expectativas foram boas, foram alcançadas ou não. As minhas boas expectativas foram alcançadas ou não. Afinal, a sequência da série espetacular que é a Rambo 1, 2 e 3, que eu já trouxe aqui no site, sem dúvida assistir o quarto filme da série seria obrigatório. O filme lá de 2008, vou começar aqui trazendo a sinopse. Em meio aos protestos políticos da revolução do Açafrão, na Birmania, o implacável oficial do SPDC, Major Patitint, lidera um exército para pilhar pequenas aldeias em uma campanha de medo. Seus soldados matam sadicamente inocentes, sequestram adolescentes para servirem de convocados ao exército e mantêm as mulheres como reféns para serem estupradas como escravas sexuais. Enquanto isso, 20 anos depois dos acontecimentos no Afeganistão, John Rambo agora vive na Tailândia, ganhando uma vida pobre como apanhador de cobras e oferecendo passeios de barco. Um médico e missionário do Colorado, chamado Michael Burnett, contata Rambo para usar seu barco para transportar seu grupo até o rio Saluin, na Birmania, em uma missão humanitária para fornecer assistência médica a uma aldeia de tribos Karen. Eles ficam sabendo da fama do Rambo, então vão atrás do nosso herói. Durante a viagem, o barco é parado por piratas, exigindo Sarah Miller, a única fêmea do grupo, em troca da passagem. Rambo é forçado a matá-los para protegê-la, já começa aí a carnificina desse filme. Michael está muito perturbado com as ações de Rambo, e ao chegar ao seu destino, o envia de volta, alegando que eles não querem mais sua ajuda. A aldeia que os missionários estão cuidando é atacada pelos soldados de Tint. Os missionários são sequestrados e os aldeões são todos massacrados de forma selvagem. E aí a sequência você já imagina, segue mais ou menos a ideia, dos outros filmes. O pastor da igreja dos missionários chega até a Ilândia e pede a Rambo para orientar uma equipe, então, de cinco mercenários em uma missão de resgate. Paramos por aqui, não vamos contar o filme para você. Trazer na sequência por aqui a ficha técnica dele, depois os pontos positivos e negativos. O filme, novamente, é dirigido pelo Silvestre Stallone, o ator principal, claro, estrelando ele próprio. O gênero é ação, foi lançado nos Estados Unidos, língua oficial é a língua inglesa. Ele custou 50 milhões de dólares, arrecadou na bilheteria 113 milhões de dólares. Conseguiu mais que dobrar, então, a sua receita. Pontos importantes, interessantes do filme, eu não vou trazer nenhum ponto negativo, apenas alguns detalhes, né, que você pode, talvez, achar como negativo ou não. Depende do tipo de filme que você gosta de assistir. Já vou deixar aqui um recado. Não deixe as crianças assistirem. Violência e carnificina pura. Tem cabeças voando, pernas explodindo, corpos dilacerados, tudo isso com muito realismo. Muito realismo mesmo. Então, dá para contar com um ponto positivo os efeitos especiais, o realismo desse filme. Essas explosões todas, inclusive, envolvendo mulheres e crianças. A dura realidade da guerra. Não dá para acreditar, realmente, que o ser humano foi capaz de fazer tanta coisa, ainda é capaz, né, de fazer tanta coisa com o seu semelhante. Interessante ver lá o chefe do grupo ficar fumando, enquanto os seus soldados dilaceram os prisioneiros. Isso é algo simplesmente assustador e, sem dúvida, bastante realista, infelizmente. Um ponto negativo, mas que não teria como ser diferente, é a questão da desenvoltura do Stallone no filme. O físico dele, com certeza, já não é mais o mesmo. 20 anos depois, ele passando já dos 60 anos de idade, obviamente não seria o mesmo Rambo de 20 anos atrás. Porém, fez uma boa atuação, gostei de assistir, muito bom esse filme. Ele mostra bem, né, um Rambo de antigamente e agora, como o Rambo no tempo presente, fazendo o seu trabalho. E faz muito bem. Se você assiste Rambo 4 esperando o mesmo Rambo de 20 anos atrás, não dá, né, não tem como. Então, citar esse detalhe. Questões positivas, os pontos positivos do filme mostraram a questão humanitária, apesar de que, como o próprio Rambo diz para o grupo, uma frase bem marcante, inclusive, ele pergunta a eles, né, trouxeram armas? Não? Então vão pra casa. Essa frase mostra realmente que a questão humanitária, ela tem um ideal positivo, porém bastante, bastante ingênuo imaginar que conseguiriam mudar algo. apenas pela questão humanitária. Apesar que muita gente faz isso e faz com sucesso em todo o planeta, mas no filme deu pra ver que a ideia não era muito boa. Realmente foram todos massacrados. Outra frase marcante do filme é quando o Rambo decide, então, ajudar o grupo. Decide voltar para a guerra. Ele diz assim, a guerra está no meu sangue. Não vou lutar contra isso. Interessante. Sádico, mas interessante. Os outros filmes mostram o primeiro filme, principalmente, que ele sofreu traumas psicológicos pela questão da guerra. A guerra está na sua cabeça. Aí ele volta para os Estados Unidos e não consegue sequer um emprego para lavar carros e tudo mais. Então mostra o que passa na cabeça de um soldado de elite do exército. E, com certeza, então, repetir a frase, a guerra está no sangue, não lute contra isso. É uma das frases marcantes desse filme. Bom, dito tudo isto, filme muito bom. Vou recomendar a você, assista, porque vale a pena, se é que você quer ver tudo isso. Como eu disse, o filme é forte, carnificina pura mesmo. Eu não vou dar sexta estrela. Não tem toda a qualidade dos anteriores, mas é um filme excelente, muito bom. Vai ganhar quinta estrela. Vale a pena você assistir. Gostei. Muito bom. Filme que dura 91 minutos. 91 minutos de pura emoção, pura ação, como diz o gênero do filme.